Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Você medita todos os dias? Todos os dias de manhã, todos os diários que eu acordo. Como que é a sua rotina de meditação? Cara, eu já testei várias e principalmente, assim, tem uma diferença, eu não sou especialista em meditação, tá? Mas uma diferença que eu aprendi numa vivência que eu fiz, do oriental pro ocidental. Então, quando se fala na meditação que vem na cabeça de você ficar em silêncio, parado, o ocidental tem dificuldade porque a cabeça funciona muito, é muito ativo, certo? Ele não consegue se aquietar. Tanto que nessa vivência a estrutura falou, vamos fazer uma meditação em movimento. Como assim? Então a gente começou a fazer movimentos repetitivos numa sequência, durante uns 15, 20 minutos, você repete tanto o movimento que a sua cabeça entra em transe, entendeu? O ocidental precisa do movimento repetitivo pra baixar a vibração e equilibrar, entendeu? Então eu já testei muitas coisas, mas o que eu me sinto bem, cara, é na minha varanda, lá no meu apartamento, eu sento de frente pra varanda, boto um fone, às vezes música relaxante de meditação, às vezes música ou rock que seja, eu boto ali e fico no mínimo 20 minutos em silêncio, só respirando. Cuidando da respiração e eu tinha parado na pandemia, mas agora eu voltei e depois disso eu caminho. Então uma hora andando, hoje de manhã tava chovendo e eu fui à tarde, mas é uma hora andando, porque em movimento, ainda mais onde eu escolho ali perto de casa, tem um parque, tem muito idoso, então você vai encontrando, vai dando bom dia, vai conversando assim. Eu sempre que eu vejo um idoso, eu não era assim, mas hoje em dia eu sempre falo bom dia, porque parece que eles querem ouvir um bom dia, tá ligado? Às vezes é o único contato que ele vai ter com alguém durante o dia, que ele pode voltar pra casa, ficar sozinho e não ter contato com mais ninguém. Caralho, faz sentido. É foda. Então eu costumo andar, você vê movimento, vê pessoas, vê natureza, isso deixa a minha cabeça leve, porque assim, eu trabalho com edição, aí eu vou editar, né? Primeiramente o conteúdo do Alê. Conteúdo é atenção o tempo inteiro, cara. Chega no final do dia, eu tô esgotado, a cabeça tá esgotada. Então nove horas da noite, cara, eu já baixo o disjuntor ali porque eu não funciono mais. Sim. Eu não funciono mais. Eu já me desgastei tanto tempo atrás fazendo de madrugada, hoje eu não consigo, cara. Chega nove horas, eu não funciono. Aí é o momento que eu tiro pra estudar, pra ver coisa nova no YouTube. Aí eu vou pesquisando, mas sem a preocupação de produzir, sabe? Então é isso. Aí eu funciono de manhã, eu sempre estudei de manhã. Então cinco e meia da manhã eu já começo a despertar. Então seis horas, sete horas eu já tô no pico assim de energia. Então se eu tenho que editar coisa pesada, eu edito de manhã. Aí eu troco. Ando à tarde e edito de manhã. Foda. E quais são os benefícios que você diria que, pra você pelo menos, que meditar, caminhar e tal. O meu estilo de meditação é parecido com o seu. Eu tenho mais facilidade em meditar com som. Então pode ser qualquer som. Então eu tenho muita facilidade em meditar no chuveiro. Eu sinto lá, cruzo as perninhas, tudo. Fico em silêncio e presto atenção no máximo de sons que eu consigo prestar ao mesmo tempo. Tá ligado? Aí eu entro em um transe também. Sim. Então a água caindo, a água batendo, a água batendo em outro lugar, o barulho da rua, as pessoas falando. Eu tento prestar atenção em todos os sons ao mesmo tempo e aí eu entro num transe. Essa é a minha técnica. E aí com o tempo você já... O relógio biológico já dá o tempo, né? Não sei se é com o tempo que você faz, mas meus 20 minutos eu sei... Eu faço com tempo. Eu faço com 10 minutos. Eu sei que já deu e eu olho no relógio e já realmente deu, sabe? Você vai se acostumando. É verdade. Você vai se acostumando. E os benefícios, cara, baixa ansiedade total. Realmente, pra mim, eu resolvo meus problemas andando, o que eu tenho pra fazer. Então quando eu tô... Quando você tá andando parece que vem vários insights. Exatamente. Muitas ideias que eu tive, provavelmente dessa virada do podcast, foi andando. Então a meditação e o caminhar tá muito junto pra mim. Então o benefício é, cara, eu resolver os problemas, tá com a cabeça funcionando. E eu sinto falta... Quando eu percebo que eu tô muito estressado, com ansiedade, eu dou uma meditada e caminho porque me baixa, sabe? Você sofre muito de ansiedade, mano? Hoje não. Sofri naquela época da empresa demais, demais. Tanto que eu engordei demais naquela época. Depois eu perdi bastante peso. Mas no período aí que eu sofri de ansiedade, foi muito por questão financeira, sabe? Porque como não sou só eu, são minhas filhas, enfim. Tudo que tem pra fazer, conta pra pagar e o caramba. E agora, depois? Quando veio a mensagem do Igão, eu tava nesse período. Todos os projetos que eu tava, se encerraram. E eu falei, pô, tem um mês que vem, tem outro mês. E aí, preciso de dinheiro, o que eu vou fazer? Eu tava nesse processo. Então, esse momento que eu tava lá... Eu lembro, meu, minha varanda é pequenininha, mas dá pra colocar uma rede. Eu liguei, eu pendurei a rede, tava com a luz apagada. E conversando ali, o que eu vou fazer? E aí que as coisas começaram a mudar, sabe? Então, o período de ansiedade tá muito ligado à questão financeira. Era ainda, infelizmente, né? Total. E qual a sua relação com Deus, assim? Pra você, o que que é Deus? Cara, como eu já vi, eu nasci dentro de uma família e de um berço espiritualista, né? Minha avó era benzedeira. Aí minha mãe já abriu o terreiro e depois eu vivi dentro disso. Então, minhas referências dentro de religião e religiosidade está muito baseada na cultura africana que eu trouxe. Mas eu aprendi muito também. Eu não frequento o budismo, mas eu estudei, fui procurar algumas coisas que eu me identifico também, certo? Então, religiosamente está nessa forma. Mas, Deus, cara, pra mim, é um todo. Não é o tudo, é o todo. Todo mundo está interligado. Eu não entendo ele como um senhor, certo? Eu entendo ele como uma energia. Faz parte da minha vida. Hoje eu já não tenho tanta necessidade de uma religião, como eu já tive antigamente. Respeito muito. Mas eu acho que é um conversar com Deus é muito mais um bate-papo hoje pra mim de agradecer e falar, ó, eu quero fazer isso, tá? Dá uma força aí. E agradecer todo dia e pedir. Hoje eu mais agradeço do que peço, né? Então, eu não sou aquele temente a Deus. Eu não tenho medo de Deus, sabe? Eu sei que ele existe de alguma forma. Não é uma pessoa. É algo que eu não sei definir, mas que é o todo. Todo mundo está conectado a isso. Independentemente se você acredita ou não. Está conectado, certo? Então, eu acredito nele, mas acredito muito em mim também. Então, eu faço de tudo, do que está no meu alcance. E eu sei que a hora que eu decidi fazer e me movimentar, a via dele também vai funcionar, entendeu? Ele fica lá quietinho e falando, e aí, o que você vai fazer? Decidiu? Então, bora. Eu vejo dessa forma. Pode crer.